Já de volta do nosso comercial, vamos conversar com o senhor Orlando, né? Orlando Luiz Santos. Ele já foi presidente da CIL e muito atuante. Eu tenho saudades desses tempos, viu? Celso Zolim, do Orlando, foi muito bom, muito bom mesmo. Mas hoje, não é o presidente que está aqui, mas está ele, o vice, Orlando, do CDU. Vamos saber dele o que é o CDU e qual a importância do CDU para a nossa cidade de Umarama, ok? Tudo bem contigo, Orlando? Tudo bem. Que bom te ver. Prazer, mais uma vez, que não como presidente da CIL, né? Que já dei a minha contribuição, mas hoje como vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento de Umarama. Esse conselho, ele foi criado por um projeto de decreto-lei, 2.880, de junho de 2016. E houve algumas situações e pessoas que não... barreiras, tá? O CDU, na verdade, é uma entidade apartidária, mas depende do poder executivo e legislativo para que a sua funcionalidade venha a corresponder com as anseias da cidade. Então, fomos chamados... O nosso presidente, João Barreto, lá do destro, foi chamado, ele aceitou o desafio. É uma pessoa que viaja muito, tem uma experiência... Um grande empreendedor. Muito, um cara sensato, sabe? Rapaz, ele está na maçonaria, um cargo elevado lá. E pela sua sensatez e competência, ele aceitou esse convite e me convidou para ser o vice-presidente. O Adriano do Cebrae é o nosso secretário. O Romulo Raul é o nosso apoio, nosso gestor de apoio. E o Sérgio Vercesi, que foi gerente e diretor do Banco do Brasil, hoje está na reserva. O Sérgio hoje é o nosso diretor executivo. Como que nós conseguimos isso? Montar essa equipe? O único remunerado é o diretor executivo. Ele doou o seu tempo todo para o CDU. E os demais são pessoas que estão procurando ajudar o nosso município. Se o município vai bem, todos nós vamos bem. Essa é a nossa intenção. E o CDU, por quê? O que é a CDU, se acabou de perguntar? Esse Conselho de Desenvolvimento, ele tem a porbição de auxiliar o poder executivo, principalmente. Nós vamos atrás de 15 de sucesso. Um exemplo, Codem e Maringá. Tudo que chega em Maringá, não vai para a Prefeitura de Maringá. Vai para o Codem. O Codem, com as suas câmaras técnicas, nós temos várias em Morama, eles têm todos os setores de Maringá, tem uma Câmara Técnica. Por exemplo, é de habitação, tem engenheiros, é de saúde, tem médicos, é de transportador, trem, transportador, enfim, o que se imaginar, tem uma Câmara Técnica, formada por 6, 8, 10 pessoas. Essas pessoas recebem aquele projeto, analisam na Câmara Técnica e dão o parecer. Para Maringá, essa empresa que vai expandir ou vai vir, se está em Maringá, é benefício do município e da cidade. E manda para a Prefeitura. Quando chega lá, o prefeito, com aquela análise técnica prontinha, o que ele faz? Ele dá o deferimento. Existe uma reunião toda quarta-feira do Codem em Maringá, do meio-dia às duas da tarde. Onde está o prefeito, está o secretário da pasta envolvida e, muitas vezes, os empresários que estão pedindo aquele espaço. Ou pleiteando uma ampliação, uma modernização do seu negócio em Maringá. E ele se discute, já está aprovado o pedido, eles fazem simplesmente a pontuação junto ao poder público, e o poder público, talvez o seu prefeito e secretários, dão o ok para aquela empresa em Maringá. E o contrário também é verdadeiro. É cara a cara. Olha, o seu projeto para Maringá não serve. Por exemplo, eu estava lá, um grupo de São Paulo, estava pleiteando uma área em Maringá para construir 20 mil casos populares. Desculpe. É, 20 mil casos populares. 20 mil casos populares. Que não é pouco. Eu falei, rapaz, em Morão, por exemplo, isso aqui é maravilhoso. Qual foi a resposta do Codem e da Prefeitura? Muito obrigado. Maringá não prospera a pobreza. Nós queremos, nós não temos favela, nós queremos que as pessoas de Maringá vivam dignamente. E não aceitaram o projeto de 20 mil casos populares em Maringá. Então, nós vamos buscar tudo que é de bom lá e traz para o Moarama. O que está acontecendo nos municípios vizinhos? É bom. Por exemplo, no Moarama nós temos fécula, certo? Tem fécularia em Moarama? Não. Nós estamos indo buscar, através da Prefeitura Municipal, do Codem, onde é a Secretaria de Indústria e Comércio. É o nosso braço direito. O Marcelo Adriano está nos dando um apoio fundamental. contratar o Sérgio Versesi como um cargo de lei dentro da Prefeitura para prestar o serviço para o CDU de Moarama via a Secretaria de Indústria e Comércio. Então, realmente, o Marcelo tem uma visão, o prefeito, o senhor Ernst Pimentel, tem uma visão que nós, CDU, não vamos atrapalhar o município. Nós somos consultivos. Porém, se o município toma uma atitude que não é viável para o município, nós vamos condenar. Mas não tem nada de falatório, não. É o ofício e o porquê. Se é benéfico, porquê. Se não, porquê. Então, é uma forma... Quando começamos esse trabalho, nos reunimos com o Poder Público e, principalmente, com Executivo, e dissemos a ele, nós somos a partidária, nós somos o seu braço direito. Se o senhor nos entender, nos der ferramentas, nós seremos a sua mão direita dentro do município de Moarama. Isso está acontecendo. Que bom. Então, tudo que vem para o Moarama, tudo que está em Moarama, por exemplo, leva alimentos, leva alimentos, tem uma demanda de expandir em Moarama e não tinha como. Então, através do CDU, através da Secretaria dos Comércios, mais uma vez falando, Secretaria da Agricultura, o município de Moarama comprou sete alqueires, do lado da leva alimentos e grande parte dessa área será doada para a leva alimentos, um comodato para a leva alimentos poder expandir em Moarama. Se hoje a leva emprega 1.700 pessoas, daqui seis meses, um ano, tem mais de 3 mil funcionários da leva em Moarama. Então, nós procuramos, porque nós incomodamos. Se você deixar, muitas vezes, são tantos assuntos que o Poder Executivo ou a Câmara de Vereadores, eles têm que ter uma prioridade. E nós fazemos desses assuntos se tornando prioridade em busca do melhor para a nossa cidade. E assim é. O novo parque industrial junto com a Prefeitura Municipal, outras empresas que estão muito de Moarama, ZPE. O que é a ZPE? Zona de Processamento e Exportação. A hora que nós tivermos a ZPE instalada em Moarama, você pode ter certeza absoluta, a cidade de Moarama vai explodir. Indústrias vindo para o Moarama. Por quê? A ZPE, e mais um detalhe importantíssimo, em Moarama acontece algumas coisas a nível nacional e muitos não dão valor. Por exemplo, a primeira Joy Venture de Moarama é a fusão da Cevalli com uma empresa privada. Uma Joy Venture. Essa Joy Venture, uma cooperativa do POR da Cevalli com uma empresa privada, é a primeira do Brasil. Aconteceu onde? O Moarama. A ZPE de Moarama é privada. A Fênix, da família Garcia, que vai administrar a ZPE. É a primeira Zona de Processamento e Exportação privada do Brasil, aonde quer o Moarama. E nós divulgamos isso. Não sei se nós temos medo. Eu não sei. Eu não sei o que está faltando para isso. Agora o CDU entra na briga. No bom sentido. Agora vocês divulgam tudo. Agora vamos divulgar tudo isso aí. Certo. Por exemplo, nós temos indústria do POR de Clabin, com interesse pelo Moarama. N indústrias. Por que a ZPE? Eu importo matéria-prima com subsídio de impostos. Por exemplo, uma redução da carga de impostos de 60%, 70%. Eu importo a matéria-prima, produzo e exporto com o mesmo benefício. Digamos, em média, 70% da redução da carga tributária. Por que nós estamos procurando fazer que isso aconteça o mais rápido possível? Você fala assim, comprei esse produto aqui, made in China. Mas como é que pode fabricar na China, chega no Brasil, mais barato que o nosso? Na China tem 150 ZPEs. Está explicado o porquê. Redução da carga tributária. Os produtos brasileiros, saindo do Moarama, da ZPE de Moarama, farão frente a preços a nível de mundo. Não é de Brasil, de mundo. Então, por isso que monstruosas indústrias virão para o Moarama, para ter o benefício da ZPE. Então, o CDU, o nosso Conselho de Desenvolvimento, vai atrás, foi atrás, traz crédito de sucesso, traz informações. Nós não paramos. Nós apenas não ficamos na mídia propagando o que eles estão fazendo. Não é o primeiro que vamos fazer. Vamos fazer? Vamos. Aí, a mídia está aqui. Fizemos isso, isso, isso. Mostra o que se faz. Oi? Mostra o que faz. Exatamente. E o que está, está um projeto, né? Os projetos para o Moarama. Falei da figularia, né? Outro detalhe. O Moarama não tem o maior rebanho pecuário do Paraná? Tem frigorífico? Não. Se não fosse a salvação nossa, o ácido de Cruzeiro do Oeste, nós não teríamos para que vender boi em longa escala. É verdade. Nós temos abatedores aqui, mas uma capacidade reduzida. Ficularia, acabei de citar. O nosso cortume de Moarama, ele exporta 99% da sua produção. No mundo inteiro. Indonésia, China, Paquistão. Onde você imaginar, o cortume de Moarama está exportando diariamente, diariamente. Ele pergunta, tem alguma indústria de bolsas e calçados de Moarama? Agora, com as IPA, vai ter. Nós temos a Pantanal, que é Botas, né? Botas, tudo bem. Mas a Pantanal, nós poderíamos ter assim, igual a Chapéu Mundial. Chapéu Mundial, agora que ele está reestruturado, a pandemia, tanto a Pantanal quanto a Mundial. Tem borra e tem chapéu também. A pandemia foi assim, para eles, esse segmento foi muito complicado. E agora eles estão estabelecendo. Tanto é que a Chapéu Mundial, por exemplo, logo em frente ao parque de exposição, está lá começando, já está quase concluindo, tá? Creio que em seis meses já conclui a obra de um projeto, de um terreno do município, feito uma dação, uma dação, não doação, uma dação para a Chapéu Mundial. E não foi só ela. Do Metal, um exemplo, já está trabalhando. Foram 14 indústrias beneficiadas nesse programa. Cinco anos, você trabalhando dentro do projeto, valor dos impostos, conhecido com o projeto. Número de funcionário, conhecido com o projeto. Área edificada, conhecido com o projeto. Cinco anos, o terreno é escriturado no teu nome. Então esse é um projeto fantástico. Ninguém doa ninguém. É uma dação. E na dação você tem que cumprir o teu projeto. Se não cumprir o projeto, ele retorna ao município. Porque não é teu, é do município. Certo? E nós temos vários, vários imóveis de indústrias de Moarama, que primeiro tem uma área muito grande referente ao projeto, que está sendo já através do Ministério Público. Esses terrenos estão retornando para o município, para que ele possa readequar e talvez chamar uma outra empresa, ou adequar a empresa que está ali dentro do seu espaço que realmente ela necessita. Nesse 5 mil, está em 20 mil metros quadrados, para quê? Ela não existe. E no projeto diz que era 5 mil. Então tem alguns erros que estão sendo consertados agora. E o CDU está lá junto, vendo por quê. Merece? É real? Vai expandir? Por que não expandiu? O que houve no projeto? Então é uma defesa da cidade para o crescimento sustentado. A questão do que vai vir agora, vocês já estão sabendo, mas estamos trabalhando agora, junto com a Sestran, é uma pasta do Eliseu Vital e também do Reginaldo Barros, do Trânsito de Moarama, o novo projeto de estacionamento rotativo. Nós estamos trabalhando junto em indústria de comércio, pesado, CDU, São Comercial, um projeto... Nós já fomos visitar Curitiba, Araucária, Cascavel, Toledo, Ponta Grossa, e agora, por último, Campo Morão. Estão bem atuantes. Quem sabe disso? Nós estamos buscando o melhor para o Moarama. Não se divulga? Não se divulga. Por quê? Deu certo o projeto? Nós fomos lá, fizemos isso, isso e isso. Porque às vezes você fala, sabe? Infelizmente, nós temos empresário Moarama que condena estacionamento rotativo. Por exemplo, a Tic Dona Dulce lá de Toledo, ela teve Moarama. Não deu certo em Moarama. Havia potesias aqui lá em Toledo. Verdade. E muitas outras. Então, o CDU, ele está aqui para defender a nossa cidade. Aquilo que é bom. Você empresário, você que está nos assistindo, tem alguma informação, liga para nós, informe o CDU. Nós vamos atrás disso. É bom trazer para o Moarama. Quantas oportunidades nós temos de Moarama? De matéria-prima que nós produzimos. Eu vou para o comercial e eu volto já já para ele continuar falando todas as coisas boas. O importante disso, que eu fico muito feliz, que o CDU hoje está na mão de pessoas de peso. E que tem muita vontade de ver a nossa cidade crescer mais e mais. Eu volto já. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar conversando com o nosso vice-presidente, Orlando Luiz Santos, do CDU. E olha quantas novidades ele trouxe para nós. Você sabia de tudo isso? Não? Nem eu. Pois é. Então, hoje ele veio trazer tudo isso. Quando eu fui lá na Expo para registrar a entrega de um notebook do nosso querido e amado presidente Jami Basso, da Sicredi, eu fiquei pensando, o que é o CDU? Por que ganhar um notebook? Lá que eu fiquei sabendo um pouco a respeito desse conselho, que eu achei fantástico. Fantástico. É uma pecinha fundamental para tudo o que está acontecendo na nossa cidade. As benfeitorias, as indústrias. Muita gente não sabe de tantas indústrias que nós temos na cidade. Exato. Não é verdade, Orlando? Não, e eu vou, no decorrer da nossa conversa, eu vou citar alguns exemplos para você, mas é importante, aconteceu dois fatos. Com o Cedinho e o Morão, que nós não tínhamos essa ideia que isso ia acontecer. Nós fizemos a primeira consertação. A consertação é trazer os empresários industriais num local único para ouvir sobre as EPR. E nessa consertação, nós fizemos no Centro Cultural, eu falei, gente, lá é 500 pessoas sentadas. Gente, não faltou lugar, mas também não sobrou um lugar. Nossa, que benção. Os empresários de peso de o Morão, todo mundo estava nessa consertação. Tivemos a visita de quem na consertação? Nada menos, nada mais que o nosso vice-governador, governador em exercício daquele dia, Darcy Piana. Ele veio falar sobre o que o governo de Moarame e da ZPE. É, trouxemos um cara que construiu a sessão comercial e o codeio de Maringá, diretor-presidente do Cidade de Canção, Jefferson Nogaroli, ele disse o que eles estão fazendo em Maringá. Maringá vai ter a nova Dubai. É um negócio impressionante. Então, para vocês verem, fizemos aí um outro encontro no SEBRAE, 200 de empresários, mas não foi lá para tomar café, não. Dividido em 10 pessoas por mesa e os assuntos. O que o Morão precisa? Precisa disso, disso e disso. Além de ter 10 oportunidades, qual é a prioridade? As três primeiras. Reunimos tudo aquilo, documentamos aquilo, formatamos aquilo num documentário e começamos a trabalhar. Quem disse que precisava? O empresário. Quem disse que precisava? O professor, o advogado, o dentista, o médico, a senhora que limpa, a senhora zeladora, o varredor de rua. O que precisa de um Morão? Então, esse povo foi reunido, resumindo a nossa cidade, para nos falar o que precisa de um Morão. Aquele assunto é verdadeiro, ele tem fundamento? Tem, é verdadeiro tem fundamento. Então, vamos alincar esse assunto que vai para um projeto. Vamos pesquisar sobre esse projeto. E assim nós fizemos. Outro exemplo, tem o Moorama grande, e a gente fica triste. Nós temos tantas indústrias de Moorama que exportam para 3 ou 4 países, e se eu te perguntar, você também não conhece. E você está na mídia. Você sabia que o Moorama tem uma indústria de chumbadas que ela exporta para 3 países e toda a mercadoria dela, que não é para exportação, ela é transferida para São Paulo? Transferida não. Tem uma indústria em São Paulo que vem buscar mensalmente o estoque dela para São Paulo. leva em uma embalagem comum. Chega lá, ela põe a marca dela, e nós depois compramos aqui para pescaria, todo tipo de chumbada que você imaginar. Todo tipo de chumbada que fala que é estanho, é feito em Moorama. No fundo de quintal, e vai ser a empresa que nós temos com o Marcelo e com o prefeito, levei o Marcelo e o prefeito lá, para conhecer, e o primeiro terreno que vai sair, ela vai participar da licitação, nós vamos torcer para que ela ganhe a licitação para ter essa dação desse terreno, para ela mostrar quem é nesse segmento das chumbadas a nível de Brasil, feito em Moorama. Você sabia que o Moorama tem um frigorífico de peixe? Tem, nós temos um frigorífico de peixe. Estrada Boema. Faltou tanto apoio para eles, que hoje eles não produzem o peixe. Palotina entrega o peixe para eles, eles, no frigorífico deles, fazem toda a limpeza, aquela higienização, coisa mais linda do mundo. Psicultura maravilhosa. E entrega, e entrega, embaladinho para você. Te pergunto, vê se no mercado de Moorama tem esses produtos. Não pode, não pode vender aqui. Porque o Moorama não tem, aliás, ainda não tem. Porém, para que nós tenhamos o SISB, o SISB tem o, tem o SIF que é o top, e tem o SISB, que você vende na cidade, na região, e no estado. O SIF, o SISB é nacional. E para ter o SISB, nós trabalhamos há oito anos, e não conseguimos. Agora, recentemente, a Indústria do Comércio e o Prefeito do Municipal autorizaram um concurso público para um veterinário. Para ter o SISB, tem que ter um veterinário concursado. E o Moorama tem um veterinário contratado. Ai, que bom. Então, por isso que nós, muitas empresas, tem uma empresa aqui perto do Posto Amoio, me falou o nome dela agora, ela consome por dia 300 quilos de mandioca. Mas para quê? Salgadinhos. Às 5 horas da manhã, sai aquele monte de vans dela entregando no nosso entorno. Os postos de gasolina, restaurantes, lachonetes, ao entorno de Moorama. Não pode vir de Moorama, porque não tem o SISB. Então, tudo isso... Que atrasa. É que nós vamos atrás, nós vamos pesquisar. Se você falar assim para nós, tem uma fábrica X ali, nós vamos conhecer. Trazemos, partindo do CDU e vamos buscar o que precisa para se tornar vista, para se tornar participante do nosso meio. Bom, ela gera imposto, ela gera emprego. E não é conhecida. Então, nós temos que mudar, nós temos que fazer com que o Moorama realmente aconteça, apareça. Não se mostrando, não. Ninguém precisa se mostrar. Todo mundo está trabalhando. Mas será que numa mídia, numa outra imagem, num outro visual, isso não vai melhorar para si? Com certeza absoluta que vai. E mostrar para a cidade, toda a região. Eu estou fazendo, eu estou fazendo, eu estou produzindo, eu estou trabalhando, eu estou fazendo emprego, eu estou fazendo impostos. Eu creio que tem uma obrigação do município para com esse empreendedor, estar junto com ele, fazendo ele crescer. Só se nós crescemos, também. Então, se eu exemplo dessa natureza, que o Conselho de Desenvolvimento do Moorama procura estar presente, procurando o quê? Auxiliar num projeto para apresentação ao poder executivo. Nós não temos poder de mando, nós somos consultivos. E por isso, nós fazemos trabalho em silêncio, pensando melhor para a cidade de Moorama. O nosso pensar é o Moorama. Essa é a nossa finalidade. Nosso presidente, João Barreto, ele defende muito isso, e às vezes a gente vai, foge um pouco dessa sintonia e falou para, para, calma. O nosso negócio, nós não temos, nós não temos a caneta, nós temos o papel. Vamos pôr no papel e vamos buscar a caneta de alguém, de peso, que é o executivo. Nós temos uma abertura muito grande com o Galmácia na presidência da Câmara, os vereadores, as secretarias, todas, nós temos uma consideração muito grande. Isso nos motiva, porque o nosso trabalho é voluntário. Nós vamos, nós vamos a Cianorte, a Maringá, tudo é recurso nosso, entendeu? Nós não deramos ninguém, município, nada, nada. E nessa lei, 2.880, tem um parágrafo lá que o CDU, o CDU, tem disponibilidade 2% do orçamento do município. E isso para 2023, agora 2024, nós vamos começar. Por exemplo, tem um projeto lá, tem que fazer um projeto para uma rede de TV em um marano. Quanto custe o projeto? É viável para a cidade? A cidade precisa disso? Precisa. Então está aqui o projeto. O CDU não pega um centavo. Daquele orçamento, quem paga e aprova esse projeto é o Executivo com o OK do Legislativo. Quem paga é o município. O CDU não pega um centavo em dinheiro, pelo contrário. Ele tem uma conta gráfica, lá tem 10, 20, 30 mil reais. Nós sabemos o quanto tem e o quanto nós podemos gastar num projeto viável para a nossa cidade. Não é que eu vou apresentar um projeto e ser, não, está aqui o... Não, não é nada disso. A análise pelas câmaras técnicas diz, o projeto tem que ser para o Morano. Ele é viável, ele é bom. O Morano precisa disso aqui. Aí o Executivo e o Legislativo dão o seu OK e a coisa acontece. Assim que vai... Está funcionando, sem esse recurso por hora, porque o CDU não... Ele estava constituído a toque de... Por exemplo, o Celso Lir foi presidente do CDU, mas não teve o apoio do município. O que que vai... Se eu vou levar para o município um projeto e o município vai na gaveta, o que adianta ter o CDU? Então, adormece ele. E nós, quando fomos chamados, principalmente o Barreto, o negócio é o seguinte, eu não estou aqui para brincadeira. Eu vou dispensar o meu tempo, a nossa equipe e como é que fica? Nós temos essa liberdade tanto executivo quanto legislativo. Não, vocês farão... Vocês serão o nosso braço direito. Então, essa aceitação nos deu força para fazer esse trabalho que a gente faz. Hoje teve reunião às sete e meia da manhã e assim vai. E nós... O que que nós queremos? repetindo várias vezes e não me cansa de falar, nós queremos o melhor para o Moarama. O Moarama merece, sabe? É mudar essa página da mesmice. Nós temos que evoluir. Sempre, modernizando. É mais ou menos uma síntese do que o seu Deus está fazendo, que se propõe a fazer e com a ajuda de vocês, o seu programa, que tem um respeito muito grande, pode estar nos ajudando. E eu prometo a você que as novidades que estiverem lá, na próxima, o nosso presidente estando em Moarama, faço questão de trazê-lo aqui para estar apresentando para quem não o conhece, né? E o Barreto é um cara, é uma pessoa, um ser humano muito sensato, responsável, honesto, digno. É tudo aquilo que o seu Deus precisava, ele está sendo uma peça-chave nesse processo de transformação ou do melhor para o Moarama. Verdade. Para a gente encerrar, por que a Cicred entrou nesta situação? Quando nós fomos fazer a nossa consertação, nós tínhamos uma despesa em torno de 30 mil reais. Vamos pagar os 30 mil? A diretoria, vamos pagar os 30 mil. Vamos fazer o empréstimo, então, e vamos pagar. Vamos pagar por mês, depois, cada um dá 500, vamos embora, vamos, tem que fazer. Fazer a vaquinha. Vamos fazer, vamos. Aí, nós vamos falar com o senhor Jaime, com o Spessato, com a Charlene, falamos com o Cicobi, falamos com o Cressol, falamos com o Alveu, falamos com várias empresas do Moarama. E cada um nos deu uma quantidade. Sobrou dinheiro. Que bom. Fizemos a consertação, gastamos mais do que nós tínhamos orçado, que aí sim, nós fizemos um coquetel de encerramento, sabe? Foi muito bonito. o Jefferson Nogaroli, o Darcy Piana, todos eles fizemos algo diferente, algo mostrando que realmente o Moarama vai mudar. E a questão dos equipamentos. Não precisava de notebook. Como é que vai trabalhar, chega na prefeitura, a hora que você desocupar o teu computador, você empresta para mim? O prefeito nos cedeu um local lá na casa do empreendedor. E tem tudo a ver. nós estamos lá dentro da casa do empreendedor. O Rômulo já está por lá. O Rômulo está lá. Lá está ele, o Rômulo, e está o nosso executivo, o Sérgio Bersese. Então. Estão juntos. Cada um na sua mesa, computadores. Não precisava alugar o melhor, né? Se crede nos ajudou, se cobra nos ajudou, está lá os computadores, está todo mundo trabalhando feliz. O que mais de moderno existe, está lá. Então, é para vocês terem a sintonia que empresas e cooperativas de crédito estão nos ajudando. Porque todos os países onde o cooperativismo impera, o país explode. Produção, Holanda, Alemanha, um exemplo. Principalmente a Holanda, né? Lá já o cooperativismo está na cor, nas veias. E nós, moramenses, ainda estamos um pouco longe do cooperativismo. se você passar o rio ali, Assis, Palutina, Cascavel, Fundão, lá ali, Francisco Beltrão, lá o cooperativismo é a essência. É. E se você não estiver trabalhando junto, se você, nós temos um morango ainda, um cabo de guerra. E nós temos que deixar isso de lado. Vamos pensar um morango? Todos nós. Tenho certeza que todos nós fomos beneficiados. Verdade. Que Jesus abençoe você. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, você sempre muito bacana, muito preocupado com o Moarama, dando essa oportunidade de vir aqui conversar com você, conversar com todo esse povo que está nos vendo, nos ouvindo. Tenho certeza que é só Deus mesmo para retribuir a você a sua gentileza. O sucesso do seu programa há quantos anos? 35 anos? Há 17 anos. Aqui o Moarama, né, gente? Mas estou há 25 anos. E dicas de passagem, 17 anos que ela tem um monstro que patrocina a ela durante todo esse tempo que chama-se Planalto e o Cicred. O Cicred vai fazer 18 anos em outubro. 18 anos. E o Planalto? O Planalto, infelizmente, ele saiu agora. Mas quantos anos estava contigo? 16, ele ficou. Ele não saiu. Ele não saiu. Não, não saiu. Isso aí está no coração da gente. Ele está remodelando algum projeto. É só um tempinho, depois eles voltam. Ele está remodelando um projeto Planalto para trazer para você. eu tenho certeza disso. Nossa, é muito bom. E muito bom. Um abraço para todos aí do Planalto. Isso aí mora no coração da gente, né? Eu tenho um maior carinho. mas, Casa Matos, Cicred está mais tempo comigo, vai fazer 18 anos, mas a Casa Matos está 17. Casa Matos? Doutor Augusto Legnani Neto também, ele começou comigo em 2006, está até hoje. Então, aí que me dá muito mais sustentabilidade de falar o seguinte, o seu programa, ele é um programa sério. se não fosse, não teria essas potências de patrocinar. Verdade. Tenho certeza disso. E eu sou grata. Grata a todos eles. Seu programa está no ar até hoje, é por motivo desses empresários maravilhosos e queridos. Mas Deus nos ajuda. E meus entrevistados que nem você também. Mas Deus nos ajuda desde que você faça a sua parte. Você está fazendo muito bem. O retorno é isso. Obrigada. Obrigado a você. Obrigada mesmo. Que Deus abençoe esse CDU, que dê tudo certo, já deu certo. Está um pessoal de peso aí, trabalhando em cima disso tudo. E eu convidei o Orlando, que é o vice-presidente CDU, para passar para vocês o que é o CDU. Qual a importância dele para a nossa cidade, para o nosso município, aqui de Moarama, no Paraná, para outros estados que estão aí acompanhando a gente. aí vocês ficaram sabendo da importância. E eu fico muito feliz e eu fiquei muito curiosa, por isso que eu convidei e agora estou sabendo muito mais. Obrigada, amigo. Obrigado a você pela oportunidade. Um abraço a todos. Um beijão para a Marlene. Será nada. Gente, eu vou ficando por aqui, deixando o meu beijo, o meu abraço. Obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Eu volto numa próxima oportunidade com mais uma edição do programa da Tamires somente para você. Tchau, tchau. E aí E aí E aí